Parece que Capitão Man e Kid Danger finalmente capturaram o vilão do tempo. Eu cheguei aqui, atravessei a vidraça e capturei o vilão do tempo como estão. E eu também participei. Eu aposto que você sabe que tem um restaurante muito especial aqui em Swellville, chamado Montegos. Bom, então o dono do restaurante Montegos... Oi, sou eu, Capitão Man, o cara que mantém a cidade segura. Eu gosto de carne, gosto muito mesmo. Fique à vontade para me convidar para o seu restaurante, Montegos. Eu também gosto de carne. Tem mais? Tá. Vale presente? Sim. Ele dá direito a um jantar pra dois no restaurante Montegos. Bora! Oi, oi, Harry, oi. Eu fiquei sabendo do seu... do seu prêmio, pai, meu pulmão. Para os que não sabem, esse é o Ray, o meu chefe no Bujim Gangas. E ele tá louco pra ir no Montegos há anos, então... Eu vou levar ele ao Montegos. Como é isso? Eu me sinto mal porque não comprei nada pra você. Quer dizer, o que podia ser melhor do que nós dois jantando juntos no Montegos? O que que foi? E aí, Harry, quer me acompanhar? Em que? Ensaio. Estou treinando o que eu vou pedir quando chegar ao Montegos. Ah, Harry, não sabe o que significa pra mim? Eu não te falei isso, mas eu tô passando por uma fase difícil. Não comece. E eu tava me sentindo muito triste nos últimos dois meses. Até que você me convidou pra ir jantar no Montegos contigo. Você é como um irmão ou um sobrinho que eu nunca tive. Ray, não posso te levar no Montegos. É bem que minha namorada, eu tenho que levar ela. Mas por quê? Porque sim, Ray, eu sinto muito. Quenta comigo não, eu tô bem. Tá mesmo? Seus nomes, por favor? Ah, eu sou o Harry. Harry Hart. E essa é minha namorada, Bianca. Ray! Ah, não, eu sou o Harry Hart, adolescente. Eles estão fazendo isso porque o Ray tá louco pra vir nesse restaurante há anos. É sério, eu não me importo tanto assim comer aqui. E seu chefe se importa, então pode jantar com ele. É sério? Mas é claro que é sério, olha pra ela, é assim que as pessoas sérias são. Tá sentindo, tá sentindo o pão quentinho? Os pãs tinham que ser assim. Não é? Aí, quando terminarmos a carne, qual vai ser a sobremesa? Por mim eu peço outra carne. Que foi? Tá lembrado? Há duas semanas, o assalto naquela joalheria. Eles tão bem atrás de você. É sério? Eles tão saindo. É nossa oportunidade. Mas não comer a carne ainda. São criminosos. Eu quero a minha carne. Ray, bota um chiclete na boca agora. É... Ah, Capitão Man. Bom, sabe contar de um a bom? Vou tentar. Um, bom! Com licença, Capitão Man e Kid Danger. Ah, o que foi? Lamento, mas seus nomes não estão em nossa lista de jantar. E não podem jantar aqui sem um convite? Não, 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 faz prato! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? Isso é... Ah! Você sabe o que é isso? Carne. Do Montegos! Vamos jantar no back-out. Vamos lá! 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 Vamos lá!